Eles não precisam fazer. O Dedito não poderá fazer. A gente precisa fazer. Só ir pro Criança. Não, não, não. Como é ué que é? Os criam, ele não vai repetir. Por quê? Eu não estou falando. Eu não estou repetindo. Eu não sei se você quiser. Mas eu estou repetindo. O que aconteceu? Não tem nada. Não tem nada. Se, não tem nada com essa TV. Você não tem nada. Eu tenho que ter tê-tê-tê-tê-tê. O que é? O que é isso? O que é isso? Ele está fazendo isso. O que é isso? Isso é o que é o que é. O que é isso? O que é isso? E aí Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Então eu vou ir para a hospital e vou fazer isso. Vou fazer isso. Ele me fez isso. Ele me fez isso. Você pode fazer isso. Não tem nada. Vamos lá.